Música Me beijou que amei Me entreguei em teus braços Lá estava prestida Mas no começo tudo é flores Aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Ah, DJ Luquinhas Está sofrendo com amor Estou com raiva desse amor Estou chorando com amor Mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero Pra mim Se você seja aproximada É disso que estou É disso que estou Está de jeito que eu fiz Se você seja aproximada É disso que estou Minha coisa diz Continue Será forte Nosas, nas, nas Casierreca No meu cagote De boca no cabeçote De boca no cabeçote Balça Esse sangue como é que faz, te bota a porta lado a lado, ele é DJ Moraes 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 Elas tão pensando que eu sou de bobeira, elas querem um herdeiro coerista, ela perde na pera Atravessando com a barra dentro de uma meca, blindada com dor, paniquete Sem compromisso nenhum, mas pode deporrar, mas se não se enfocar, não repete Vou perguntar qual o nome da dina de onde que o sistema manda meu mebeck Sem sentimento, não vou me apegando Sem sentimento, não vou me apegando Até pode me tirar da sua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegando Até pode me tirar da sua vida, mas meu pau não vai abandonar Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tá sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Tem seis, 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 seis sentando RIP 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 R Repetendo, repetendo, repetendo Repetendo, repetendo Repetendo, repetendo Pcc é o cadelinho, é o brabo da puta hein? Pc é o cadelinho, é o brabo da puta hein? Pc é o cadelinho, é o brabo da puta hein? Pc é o cadelinho, é o brabo da puta hein? Pc é o cadelinho, todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo só deixou recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa favelada Ela é bagaceira mas também é delicada A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei A dona da boca mais gostosa que eu beijei, arrepiei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostosa que eu beijei A dona da boca mais gostoso que eu beijei O BÁ ver se eu behaviore mudó Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tétoro palhação, palhação, palhação Tétoro palhação, palhação Tétoro 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 palhação O planeta capota, o universo vira Faz o que achar melhor O planeta capota, o universo vira Faz o que achar melhor Tu tá na reta do menor, que porta a mira lente Tá na reta do teivão, que porta a mira lente O impacto do meu saco, batendo na tua burra O planeta capota, o universo vira Faz o que achar melhor Novinha da VK, para de fofoca, para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca E que você gosta muito, fica com a bunda no saco Fica com a bunda no saco, fica com a bunda no saco E eu só isaos, fica com a bunda no saco E o céu de Jalones 7 que mandou eu te amo Fica com a bunda no saco 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 E começa a empinar, ainda fica de quatro novinha Que o G15 vai puxar, puxar, puxar Tu vai puxar, 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 puxar E tu fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar, ainda fica de quatro novinha E o G15 vai puxar, 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 puxar E tu fica de quatro novinha E o G15 vai puxar, puxar, puxar É o P.K. caralho Passa o passo, 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 Tchau, tchau Tá comendo as novinhas, olha o Sete Vidas, tá comendo as novinhas, olha o Matheus Soares, tá comendo as novinhas, comentário nas escolas, que é o rei da putaria, comentário nas escolas, que é o rei da putaria. Elas tão crescendo, tão ficando safada, fez 14 anos, já quer sentar na vara, aqui em Petrópolis, tá rolando putaria, olha o J.R., tá comendo as novinhas, olha o Sete Vidas, tá comendo as novinhas, olha o Matheus Soares, tá comendo as novinhas, comentário nas escolas, que é o rei da putaria, comentário nas escolas, que é o rei da putaria. Olha o LP, tá comendo as novinhas, olha o TH, tá comendo as novinhas, comentário nas escolas, que é o rei da putaria, comentário nas escolas, que é o rei da putaria. Elas tão crescendo, tão ficando safada. Elas tão crescendo, tão ficando safada. Elas tão crescendo, tão ficando safada. Elas tão crescendo, elas tão crescendo. Tô ficando, elas tão desciando 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.